Os antimicrobianos são aqueles medicamentos que a gente utiliza para combater alguns seres vivos que nos causam problema. Por exemplo, as bactérias. Então, é o famoso antibiótico que a gente usa para combater uma infecção bacteriana. Um antifúngico também é um antimicrobiano, né? Porque o fungo também é um micro-organismo, então, que vai te causar problemas para a gente. Então, toda vez que a gente usa um medicamento para combater um organismo qualquer que pode nos causar problema, adoecimento, né? Infecção, a gente está falando de um antimicrobiano. Então, em especial aí, os antibióticos, os antifúngicos que a gente utiliza no dia a dia para combater infecções. E essa semana é exatamente para chamar a atenção do uso racional desses medicamentos, para que eles não deixem de ser utilizados no momento oportuno em que eles vão trazer benefício. E, principalmente, para o contrário, para chamar a atenção do uso incorreto, do uso excessivo, de fazer uso aí de um antibiótico, um antimicrobiano, numa situação inadequada, onde ele não teria uma indicação de quais seriam as consequências disso, os problemas que isso causa. E aí